Olá meus amigos do canal Cantinho na Amizade, sejam todos bem-vindos para mais esse nosso vídeo culinária e hoje então eu decidi trazer gente aqui algo bem simples, bem simples mesmo que é salada de maionese aqui olha, dentro desses canudinhos esses canudinhos que a gente come com docinho de leite dentro então, beijinho essas coisas então gente, lembrando que todos os ingredientes estão aqui no box de informação aqui embaixo, o que a gente vai usar nessa salada de maionese também estão as minhas redes sociais e durante o vídeo, fica aqui, olha, circulando aqui em cima os e-cards, né, que são os vídeos sugeridos e no final do vídeo também desde já, você já curte esse vídeo bastante pra ele crescer bastante, ficar bem forte se inscreva no canal se ainda você não é inscrito e compartilhe com seus amigos pra todo mundo fazer isso daqui todo mundo comer bem vamos começar, galera bom galera, então o que eu fiz pra poder facilitar a nossa vida porque você sabe que o dia a dia, né, tá muito corrido não dá pra gente ficar cortando lá, batatinha, cenourinha, enfim aí vai do gosto de vocês, tá mas, vamos tentar facilitar aqui o nosso trabalho comprei seleta nessa seleta vem ervilha, batata e cenoura eu tinha esquecido, gente, piqui aqui aqui nós vamos usar três, tá e se você quiser vagem, você pode comprar vagem e colocar ou seja, gente, essa salada de maionese é a gosto o que você quer colocar aqui dentro bom gente, olha, a princípio eu vou usar esse pote daqui de maionese mas é a maionese, lógico, a marca é a gosto também 500 gramas, tá vou colocar pimentão vermelho, tá cortadinho, pequenininho então, ó azeitona uma maçã daquela maçã verde sabe aquela chique, maravilhosa, bem azedinha maravilha vai aqui também e uva passas aí, olha, eu tô com uma colher de sopa eu vou colocar somente duas colheres ó de sopa de uva passas bom, agora é só mexer, galera e aí, ó, você pode colocar sal com certeza, tá mas toma cuidado porque a maionese já tem sal bom, galera, ó vou colocar um pouquinho aqui, ó aqui em casa a gente congela não sei se vocês fazem isso a gente compra aquele maço de cheiro verde só que eu gosto com coentro, né mas pode ser salsinha também aí, ó, a gente pega só um punhadinho a gosto tá, isso daqui é a gosto e coloca aqui, ó, pra dar um verdinho e mistura mais prontinho olha que simples agora nós vamos, então, rechear o nosso canudinho tá, galera? com o auxílio de uma colher dessas, ó de chá, tá vendo? você vai colocando aqui, olha vai enchendo aqui os canudinhos e aí você vai decorando daí, olha o que a gente pensou a princípio forrar esse daqui com folhas de alface, né e colocar esses canudinhos em cima só que a gente esqueceu porém, o My Love ele é muito criativo então ele pegou aqui, olha o pimentão e cortou, né as três cores colocou aqui então nós vamos rodear aí você vai ver como vai ficar bonitinho, ó quer ver? bem simples, tá tem que ter cuidado aqui pra preencher peraí ó, galera, ó daí você coloca aqui, ó vai preenchendo é carinho mesmo, ó tá vendo? é uma vez por ano então, ó aproveita faz bonitinho aí, ó pra decorar a sua mesa, né pra ceia olha que belezinha e também aí seu churrasco o aniversário né olha que belezinha ó, galera vamos usar tudo aí agora a gente vai finalizar então aqui, olha nós vamos colocar um pouquinho aqui no meio tá? ó ó, daí você decora do seu jeito tá, gente? eu não sou muito bom de decorar, não ó, bonitinho tá ótimo tá bom assim, né? tá bom quer dizer, bom não tá, né, gente? mas tá bonitinho pronto, tá bom então tá pronto a nossa salada de maionese no canudinho agora vamos experimentar bom, galera voltamos aí olha só vocês viram que é bem simples, né? qualquer um pode fazer até a criancinha pode fazer ajudar a mamãe, papai aí, tá? dessa forma aqui eu nunca comi vai ser a primeira vez embora eu já comi maionese claro gosto dessa massinha aqui desses canudinhos eu amo sou apaixonado por aqueles canudinhos gente, posso tá falando errado mas aí, se eu não me engano é canole aqueles lá chechados de doce de leite eu gosto de doce de leite, né? amo então, olha só que belezinha olha, presta atenção não tá lindo aí pra você fazer aí na sua ceia? na sua festa? no seu churrasco? não fica bonitinho? parece frescura, né? mas não é, gente eu acho que fica muito legal quando você usa a criatividade pra gente poder decorar ali a mesa todo mundo quer, né? então, aí, ó pra poder sair bonitinho nas fotos né? nas filmagens então, vamos lá eu não sei qual que eu vou comer ai, vou pegar um aqui ó e olha só que delicadinho tá dando pra ver aí? olha só que fofinho tá lindo, né? ah, eu acho que tá lindo vamos comer? então um, dois, três e vou começar daqui de cima, tá, gente? então, vamos lá pra vocês suspense aqui nesse recinto vamos lá vou comer um aqui eu acho que aqui tem maçã e vou comer um aqui Música 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 Quai Camasco Eu não sou o que o Porto Música 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 Confete, gente! Muitos confetes, porque é muito bom, gente. Isso aqui combina com o verão. Isso aqui combina com festa. Com churrasco, com tudo, né? E realmente, olha, combina, viu? Nunca tinha comido, como eu falei, essa coisa de misturadinho, com essa massinha e essa maionese. Nossa, fica muito gostoso. Crocante. Vocês ouviram, né? A crocância. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Uma dica super simples, né? Eu sei que tem muita gente que tá careca de saber, mas tem gente que tem dúvida. Aí quando vê isso aqui, fala, nossa, legal, gostei da ideia. Então se você gostou da ideia, curte esse vídeo, compartilhe com seus amigos nas redes sociais. Se inscreva no canal, se ainda não for inscrito a gente, ativa o sininho, porque o YouTube tá com problema de notificação. Então ativa o sininho. E se não chegou a notificação, sempre eu tô postando vídeo. Dá uma zoiada aqui no canal, tá bom? E nunca se esqueça, você é capaz, você tem valor. Um forte abraço bem grande no coração de todos vocês. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Beijo, galera. Fui. Vamos comer. Vou pegar mais um. Ó, meu amor. Pega aí eu também. Estica o braço. Tchau. Hum. Rica. Hum. Nossa, gostosinho, né? Ó. Às vezes a pessoa não tem um pratinho na hora, né? Não tem pratinho, acabou o pratinho, sei lá, ou esqueceu o pratinho, pega esse aqui, ó. Com a mão mesmo. Nossa, é um pouco. Hum. Muito bom. O reto, ó. Muito bom. O reto. E o zinc. Dá um...